Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre a questão dos anônimos, que é um grupo de hackers que entra na internet das pessoas para divulgar supostos segredos, principalmente de autoridades do Brasil. Queria só contar uma história antes da gente entrar na temática do nosso vídeo. É uma historinha que eu tomei conhecimento em Brasília por parte de amigos que cobrem a cena política nacional. O PT, através do senhor José Dirceu, ainda antes do Lula chegar à presidência da República em 2002, praticamente se apropriou da internet 1.0 no Brasil. E essa apropriação, ela se fez ainda mais firme após a ascensão do PT ao governo em 2002, com a participação de grupos internacionais controlando as nossas telefônicas e os nossos sistemas de internet. Quer dizer, o sistema de internet 1.0, ele foi abandonado. Hoje nós temos a internet 4.0 e todos os sistemas que ficam para trás, principalmente o 1.0, eles passam a ser conhecidos como abandonware. É como se você tivesse um jogo que rendeu muito dinheiro na internet, mas que de repente apareceu uma versão melhor. Um jogo em 2D apareceu em 3D, apareceu um em 4 dimensões, enfim. Na medida em que esses sistemas, essas tecnologias vão evoluindo, a anterior, ela passa a não valer mais nada e é abandonada no limbo virtual, que é o universo das coisas abandonadas que eles chamam de abandonware. Portanto, a internet 1.0, ela é uma internet abandonware. E eles fizeram isso com que sentido? Exatamente de utilizar a tecnologia, mesmo primária, para criar sistemas subterrâneos de internet. Porque nós temos sistemas como, por exemplo, a Deep Web. Eu digo isso porque eu investiguei bastante a Deep Web, ainda no começo dos anos 2000, porque eu fui o primeiro jornalista no Piauí a ter um blog diário com acompanhamento de informações todos os dias, num veículo de comunicação. E fui também o primeiro jornalista do Piauí a criar um grupo de WhatsApp. Mas eu conheço bem da internet, conheço bem das redes sociais, e lá no sistema de 1.0, internet 1.0, eles estabelecem os contatos, que você não precisa ter foto, você não precisa ter imagem. O que você precisa é ter tráfego, é ter capacidade de fluxo, de tráfego. E a internet 1.0, ela oferece, porque no caso era um só texto. Então ali você cria Deep Web ou Dark Web. A internet subterrânea no Deep Web, ela fica bem por aqui assim. Bom, então vamos compreender. Deep Web, ela fica logo abaixo da superfície dessa internet que a gente conhece, pela qual a gente acessa as nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso YouTube, as páginas de notícias que a gente gosta de acessar, de música e tudo mais. Isso é a Deep Web, ela está abaixo, como se você estivesse aqui numa linha d'água, e ela está logo ali, na hora que você mergulha. A Dark Web, que é a internet mais agressiva, é a internet de maior profundidade, sobremaneira no tocante à obscuridade dos seus atos, chama-se Dark Web. Ela fica bem mais abaixo. São, me parece, sete a oito níveis de internet. A partir da Deep Web você tem mais três níveis, e para chegar à Dark Web você chega a partir do quarto nível. Isso é internet 1.0, isso é abandonware. As pessoas abandonam a tecnologia, os hackers vêm, se apropriam, e no ano de 2019 foi preso um elemento chamado Taupi Hall, que ele é um sujeito aí do Oriente Médio, e que morou numa casa do José Dirceu em Brasília. Então, isso é uma ligação muito forte, é uma lincagem muito forte, que as autoridades brasileiras se negam a investigar, e eu não compreendo porquê. Elas se negam a investigar a ligação do José Dirceu com esse hacker, a ligação dos grupos de esquerda com o The Intercept Brasil, que é um grupo de hackeamento, inclusive o seu proprietário é um elemento que tem muita informação negativa sobre ele nesse sentido, nos países por onde ele passou, principalmente nos Estados Unidos de onde ele é originário. E um dos seus companheiros é, inclusive, procurado internacionalmente. Está hoje asilado na Rússia, a antiga União Soviética. E esse camarada, ele recebeu a visita de personagens ilustradas da nossa esquerda brasileira, um pouco antes daqueles vazamentos que deram origem a esse processo chamado Vaza Jato. Depois apareceu o pavão misterioso para desarticular a Vaza Jato. Bom, mas nós vamos falar aqui, e eu queria tratar sobre esse assunto, como saber que se uma notícia é verdadeira, principalmente a partir da atuação desses grupos de hackers, a partir da atuação desses elementos que invadem a internet dos outros. Primeiro de tudo, é a identificação do autor da informação. E onde vem essa notícia? É algum jornalista conhecido? É um jornalista jovem? É um veículo de comunicação que tem CNPJ, que tem uma identidade jurídica, ou um indivíduo que possa também ser juridicamente identificado, um profissional de imprensa. Quer dizer, o emissor, a pessoa que emite essa informação, ele tem certificado? Ele tem personalidade jurídica? Ele tem personalidade jornalística? Muitas vezes você não está ligado a uma empresa, mas é reconhecido como jornalista, e todo jornalista profissional, ele tem, aquele que preza pela sua profissão, aquele que preza pela imagem da sua profissão, ele tem a obrigação de transmitir informações verdadeiras. Quer dizer, naquilo que a gente compreende como verdade, que é a apuração dos fatos no maior número possível de informações. Você reúne o maior número possível de informações para transmitir para as pessoas. Bom, eu falei aí sobre a questão da empresa. A empresa tem CNPJ. Por que o CNPJ? Personalidade jurídica? Porque ela pode ser responsabilizada pelos danos que causar. O Brasil é um país que já convive com informações facciosas de muito. Tem um escritor chamado Homero Fonseca, ele escreveu um livro que é O País do Disse Me Disse, O País dos Boatos e tal. E aí ele reúne uma série de boatos que geraram perdas enormes para as pessoas e que depois ficou sem identificação do autor, ficou sem identificação de quem fez esse boato, quem espalhou a história mentirosa. Eu cito aqui um caso nos anos 70, na cidade de Recife, onde se disse que uma represa que abastecia a cidade, que abastece a cidade, teria estourado. Entendeu? Então isso causou um verdadeiro corre-corre das pessoas, prédios, gente descendo as pressas dos prédios, porque o que se disse é que a água estava vindo com muita força e iria inundar toda a cidade e provocar centenas de milhares de mortes. Essas mortes, elas terminaram acontecendo em grande quantidade pela maneira tresloucada como as pessoas saíram correndo dos seus ambientes de trabalho, o trânsito, como é a loucura que ficou no trânsito por conta de uma informação mentirosa que foi divulgada. Isso continua acontecendo no Brasil de hoje, em maior ou menor escala, praticado inclusive por autoridades públicas, porque nós temos investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal que tratam sobre fake news, muito embora a legalidade dos procedimentos adotados seja questionada. Não significa dizer que não há fake news ou que as fake news não devam ser investigadas. O que é questionado no Supremo com relação a essa investigação é a legalidade com que, é o modo com que os procedimentos estão sendo adotados desde a sua origem, desde o seu início. Uma outra questão que nos permite identificar com clareza a veracidade de uma informação é foram ouvidas várias fontes, foram ouvidos todos os lados dessa questão, pessoas que acusam e pessoas que se defendem, pessoas que explicam e pessoas que se justificam. Foram ouvidos todos para compor esse material jornalístico, essa informação que está sendo divulgada como sendo verdade, mas que no fundo termina se transformando numa grande fake news. É importante que a gente verifique isso. A notícia, ela tem que ser tratada com técnica. Existe um tratamento técnico que é feito pelo jornalista. O jornalista sabe, ele estudou para isso, ele foi treinado para isso ao longo de uma vida inteira nas redações. Ele sabe do que se trata esse tratamento técnico da notícia e que na hora que um jornalista vê uma informação como fake news, ele sabe identificar que aquilo ali é um fake news. Mas as pessoas, na sua grande maioria, elas não sabem. Eu estou dando aqui essa dica exatamente para que você se previna. Então, a notícia, ela tem que ser tratada com técnica. Você começa com uma informação mais importante dentro do texto e depois vai descendo aos detalhes, que é o que chama lead da informação. Então, você tem objetivamente um fato. Vamos aqui dar um exemplo. O presidente do Congresso Nacional decidiu que vai votar nesta semana o projeto que propõe combate as fake news na internet. Então, tem que ser isso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu que colocará em pauta nesta semana o projeto que combate fake news na internet. Aí você vai aos detalhes. O projeto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e tem por objetivo fazer com que as pessoas que divulgam informações sejam melhor identificadas para, com isso, se combater o uso de robôs na disseminação de notícias falsas. Então, aí você tem uma informação. Você desce de um fato mais importante, o que tem maior importância na notícia, e vai aos detalhes no texto posterior. Se a coisa está muito misturada, você já identifica logo que ali é uma fake news. É preciso também haver um tratamento gramatical. É preciso que se respeite as regras do bom português. Ou seja, o texto tem que ser revisado. Tem que ser revisado pelo autor ou por um revisor profissional que é pago lá na redação para fazer esse trabalho. As regras básicas da gramática têm que ser respeitadas. O mínimo possível, que é o que geralmente não acontece nesses textos de fake news. Por exemplo, a coisa que a gente mais observa é escrever faz tempo. Quando você utiliza o verbo há no sentido de tempo, que é há tanto tempo, as pessoas geralmente não usam o há de haver. Usam o há simplesmente, de artigo ou de preposição. Quer dizer que ali não é nem artigo e nem preposição. Não é nada. Há tanto tempo onde só tem o há, não é informação. É uma fake news. Porque uma informação viria com o texto correto, escrito corretamente. E o anonimato, em caso de matéria jornalística, só é permitido para proteger a fonte. Portanto, o autor de todo e qualquer texto, ele tem que ser identificado. Então, eu espero ter contribuído com os nossos espectadores aqui do canal ao trazer essas informações, a discussão sobre o anonimato, a discussão sobre identificar uma informação e a veracidade desta disseminação, a veracidade desta publicação. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia. E vamos para adiante. a veracidade. E vamos para adiante.